Era uma noite serena, encantadora e calma. No céu estrelado brilhava a lua em sua palma. Cheia de mistérios e magia, ela se erguia. Iluminando a terra com sua luz reluzia. Noite de encantamento sob o luar prateado. A lua cheia brilhava, trazendo um legado. Os amantes suspiravam, inspirados pela paixão. E os poetas encantados compunham canção. Na luz da lua cheia, os sonhos se revelam. Segredos são sussurrados, juras se revelam. As sombras dançam, ao som do vento a cantar. E no coração dos apaixonados, o amor a pulsar. Na noite de encanto, o mundo ganha magia. E a lua cheia, em todo o seu esplendor, irradia. Ilumina os caminhos, inspira os corações. Nas noites de luar, somos reis e rainhas das emoções. Contemplando a lua cheia, o pensamento viaja. Os desejos se renovam, a esperança se alarga. É uma noite de encantamento que nos faz sonhar. A lua cheia, testemunha dos segredos a desvendar. Que cada noite de lua cheia seja um convite. Para mergulhar no manto da noite sem limite. Desvendar os mistérios, desenhar novos planos. E aproveitar a magia desse encanto soberano. E assim, sob a lua cheia, a noite nos envolve. Nos cobre de encantamento com seu brilho que comove. Na beleza desse espetáculo celestial, o coração pulsa. E a noite de encantamento na memória se eterniza e refusa. Entitologia確 encima de São Paulo. Entitologia確 geral. O coração pulsa. É uma mesa pulsa. Descritociário permite que a selesem. O coração pulsa.